Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Ação Orquestra de Violões nas Escolas. Meu nome é Júlio Berge e hoje vamos dar sequência ao conteúdo até então construído pelo professor Luiz Hanna, envolvendo a nossa mão esquerda. Nas últimas aulas, trabalhamos conceitos importantíssimos envolvendo a nossa mão esquerda, principalmente no que diz respeito à sua mecânica, ao seu desenvolvimento e à construção do desenho da escala maior ao longo do braço do instrumento, envolvendo as três primeiras cordas do violão, as primas. Hoje, iremos dar sequência a esse conteúdo envolvendo o desenho da escala maior pelo braço do instrumento e trabalhar de forma prática uma melodia muito simples, provavelmente conhecida por muitos de vocês. Vamos desenvolver o estudo dessa pequena melodia no tom de Lá maior. Portanto, eu separei a escala de Lá maior para que a gente consiga conferir, tanto na partitura quanto na tablatura, as alturas, ou seja, a localização das notas pelo braço do instrumento, a digitação referente à nossa mão esquerda e a proposta de digitação envolvendo a nossa mão direita. Vamos conferir? Muita atenção aos graus da escala. Notem, o primeiro grau, a tônica, nota Lá. Segundo grau, nota Si. Terceiro grau, Dó sustenido. Muita atenção à armadura de clave nesse momento. Quarto grau, nota Ré. Quinto grau, nota Mi. Sexto grau, Fá sustenido, conforme a armadura de clave. Sétimo grau, Sol sustenido. E a oitava, finalmente a nota Lá. Caso haja qualquer dúvida a respeito da localização das notas musicais pelo braço do instrumento ou das digitações envolvendo mão esquerda ou direita, fique à vontade para consultar o seu professor de violão de sua escola e da sua região. Na sequência, iremos desenvolver dois pequenos exercícios envolvendo a escala maior. Para isso, muita atenção à digitação proposta para a mão esquerda e à nossa mão direita, onde iremos utilizar o toque sem apoio, utilizando indicador e médio. Neste momento, iremos praticar de forma conjunta esse primeiro exercício envolvendo a nossa escala maior. Ele foi escrito no compasso binário simples e possui apenas uma figura de valor referência, que é a mínima. Portanto, cada nota soará todo o compasso, ou seja, dois tempos. Pratique comigo e não deixe de dar atenção ao desenvolvimento de nossa mão esquerda, mão direita e o registro musical que irá aparecer na parte inferior do nosso vídeo. Pratique comigo e não deixe de dar atenção ao redor assim. Neste segundo exercício, muito semelhante ao que acabamos de executar, não deixe de notar a presença da semínima como figura de valor referência. Ela valerá um tempo. Também peço que prestem muita atenção à forma ascendente e descendente da escala maior. Vamos praticar? Agora que já estamos mais familiarizados à escala maior, através dos exercícios e dos conceitos já apresentados, vamos estudar, em partes, a melodia da canção Asa Branca, composta por Luiz Gonzaga, em parceria com Humberto Teixeira. Vamos lá? Resolvi dividir a melodia da canção Asa Branca em três pequenas partes. São elas introdução, parte A e parte B. Eu acredito que isso facilite o nosso trabalho e, ao final, vamos juntar todas elas e tocar a melodia por inteiro. Vamos lá? A introdução da melodia é a parte mais desafiadora. Teremos uma pequena alteração no sétimo grau da escala de Lá maior, onde substituiremos a nota Sol sustenido pela nota Sol natural. Essa pequena substituição caracteriza o modo mixolídio, muito característico da música nordestina. Esse não é um assunto para esse momento, mas é interessante a gente lembrar e remeter ao som característico do Nordeste Brasileiro. Em sequência, observe a parte A. Muita atenção à parte B, pois nesse momento teremos no primeiro ataque um contratempo. Confira. A seguir, convido todos vocês a praticarem de forma conjunta toda a melodia e perceberem que, ao final dessas três partes, teremos uma repetição da parte B e, novamente, iremos tocar a introdução. Vamos lá? Muita atenção à parte B e, novamente, iremos. Muita atenção à parte B. Muita atenção à parte B e, novamente, iremos. 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 Muito bom, pessoal! Confira cada etapa desta aula, todos os conceitos e exercícios aqui abordados, volte o vídeo quantas vezes for necessário e pratique de forma conjunta. Caso ainda tenham alguma dúvida, entre em contato com um professor da sua região. Não deixe de acompanhar o trabalho dos outros professores, principalmente a videoaula número 6 envolvendo os acordes, que tem um diálogo direto com o que tratamos aqui hoje. Ative o sininho, dê like no vídeo e nos vemos em nossa próxima videoaula. Até lá!